Olha quem não conhece! Estamos aqui no caminho do pesqueiro das frutas Onde a gente tá indo, nego? Pescar! Onde a gente tá indo, nego? Pescar! Fazendo um pedacinho de carro aqui porque o lugar é muito longe Estamos indo fazer uma pescaria hoje num lugar muito bonito também Vamos ver se vai dar certo Não é, nego? Isso, vai dar Vai dar? Vai Vamos pescar um peixe diferente hoje Pesca truta Quem aí já pescou truta? Nem eu sei como é que pesca Vamos tentar! Olha que lugar bonito Estamos na estrada do Ribeirão Grande Vim da manhã grava São Paulo Tchau! 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 livingśmy by Tchau! Tchau tchau! 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 O rio acompanha a gente aqui, muito bom. Só subida. Ivaninha tá lá na frente. É isso aí. Se é moleza, senta no pudim. A cara da neguinha cansada. Tá suando. Cansou pertinho. Uhum. Foi pra mim difícil, mas chega. Foi pra mim difícil, mas chega. Aí gente, chegamos aqui no pesqueiro das trutas. O lago parece que tá vazio. Tô vendo uns peixinhos pequenininhos ali. Eu só consigo mostrar pra vocês. Olha eles lá. Ó. Olha o Ivaninha aí, cara de cansado. Vamo pescar. Vamos lá. Bravinha também. Pera aí. Deixa eu pegar a vida. Nossa, como você é lisa, menino. Aí. Essa é a truta. Truta aqui do pesqueiro das trutas. Aí, ó. Só que ela não para. Essa é a truta. Ó. Essa é a truta. Olha aí. Olha aí. Olha que linda que ela é a truta, olha quem não conhece, essa é a truta, aqui no Olha que linda que ela é a truta Olha essa está bravinha, não escapa não, escapou Puta que b****, que pena cara, olha essa pulou igual uma trinchada E aí Nossa, essa é grandinha, essa é grande, velho, agora não estou tentando, é a terceira do dia, a última, essa é grande, velho, é muito frágil, não dá para segurar esse bicho, é muito frio, vamos ver se eu consigo tirar, não dá, não dá, só foi uma pequena, aí galera, usei meu molinetinho aqui, da Siena Shimano 1000, minha vara de 12 libras de estímulo, da Shimano também, peguei as três trutinhas aí, muito boa essa vara, viu, passador grandão aqui, primeiro passador grandão, muito boa. Oi galera, tudo bem? Vamos comer um fritinho agora? É, vamos comer um frito mesmo? Com cerveja ou com suco? Suco! Não é? O que você quer? Uma cervejinha! Depois vai aguentar pedalar e ir embora? Sim! Olha as bikes aí! Então vamos então, vamos lá pedir o frito! três trutinhas que nós vamos fazer frito agora! Vamos aí? Beleza? e vamos lá! Lá vem ela, toda bela, lá vem ela, com o goró. Olha, escutei. Lá vem ela, com o goró. 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 Falou galera, obrigado por acompanhar o vídeo